Fala pessoal, tudo bem com vocês? E mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando como vocês podem organizar e ir com eles no centro de controle aqui do seu Redmi 10 Ah, vamos lá, primeiramente você vem tá, acessa o seu centro de controle é, clica nesse lápisinho aqui em cima tá, clicando no vídeo você tem todo o processo que vai estar fazendo a configuração ó pessoal, vamos lá é, você pode pegar e estar editando, adicionando coisas tipo, clicando aqui embaixo você adiciona, por exemplo aqui ó você clica aqui, eu adicionei aí eu posso estar tirando e clicando também e os que já estão, você pode estar organizando eles todos que estão aqui você pode organizar, por exemplo ah, eu quero colocar um modo no virtual mais pra cima, eu posso segurar e arrastar ele mais pra cima, igualmente o modo economia de bateria então eu posso estar organizando eles dessa forma depois quando eu organizar eu posso clicar aqui em concluído e pronto, vai estar na forma que eu deixei, tá bom então você pode estar fazendo esse processo aqui no seu regime 10A gostei desse vídeo por aqui até a próxima, valeu e tchau pessoal